Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, imprensa, de uma maneira geral. Vou fazer algumas ponderações. Questão dos fiscais da Prefeitura. Foi comentado que a Prefeitura tem 18 fiscais. Saiu uma matéria no jornal quando precisaria, no mínimo, 36 fiscais. Precisa ser revisto urgente. Nós conversávamos, né, vereador Magalhães, sobre algumas situações que acontecem no município de Apucarana, que tem que ter fiscalização. São várias situações que nós vamos ponderar durante as anuais que nós tivemos aqui e existem muitas leis que só serão eficientes se forem fiscalizadas. Infelizmente, algumas coisas acontecem, a pessoa se acostuma, o povo se acostuma com a irregularidade e não é cobrado e continua assim. Não pode ser dessa forma. Como o nome do vereador Aurita falou, eu já falei aqui na minha primeira explanação, Apucarana é uma cidade grande, né? É a 11ª cidade do Paraná. Nós temos que pensar grande. Então, nós temos que, lógico, o Executivo Municipal tem que, à medida do possível, rever esse quadro de fiscais, realocar funcionários de outras áreas, não sei abrir um concurso, mas é uma situação muito importante. Outra situação que eu vou colocar aqui é a questão dos trilhos, né, da linha de trem. Muito se falou, foi feito um projeto grande, foi gasto um valor considerável nesse projeto, na elaboração desse projeto, um projeto divinto e importante para a cidade. E esse projeto, ele foi, vamos dizer assim, postergado. Então, o que eu gostaria de saber, é, desculpa a minha ignorância, mas o projeto foi postergado e nós vamos saber o que vai ser feito, que eu acho que é importante nós encararmos esse problema, né, do vereador Deco. Porque a questão não é uma questão só de beleza. A cidade é dividida em dois, nós já tivemos muitos traumas físicos e psíquicos, né, do vereador Atalma. Amplitações e mortes. Sem falar nos donos materiais, que na minha opinião, são o que menos interessa. Mas o que aconteceu de traumas físicos, psíquicos, amputações e mortes, nós precisamos rever. Então, eu gostaria de saber qual é o projeto que vai ser feito a partir de agora. É, abortou-se o projeto de retirada dos trilhos da cidade. Realmente um projeto virtuoso, mais de 100 milhões de reais, só que foi feito um pré-projeto, foi gasto uma quantidade considerável de minerário nesse projeto. Então, ele precisa saber o que, eu tenho certeza, que a prefeitura, o excelente senhor prefeito Beto Preto, o Zoomer, que é engenheiro, ele tem um pré-projeto para nos apresentar. Vão ser trincheiras, vão ser de adultos, eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita nessa situação. Outra coisa importante que me chamou a atenção, o vereador Magalhães, é a questão do aumento da violência de ser Apucanana. Em 2012, nós tivemos aí, se eu não estou enganado, 10 homicídios. Colocou Apucanana num patamar, até de nível, do Brasil até nível mundial de situação confortável, se é que se pode dizer, em relação à violência. Nesse ano, nós já tivemos aí seis casos. É lógico que são casos pontuais, a PM, a Guarda Municipal e a Polícia Civil trabalham incansavelmente, mas a gente precisa ficar atento, ligar o sinal de alerta. Como o nome do colega Antônio Assi falou, a PM, existe uma possibilidade real do incremento real do efetivo do município, porque o que estava acontecendo é que estava só sendo reposto. Então, não é com relação... Houve também a questão dos agentes penitenciários que desafogou os policiais civis, mas nós temos que abrir um sinal de alerta. E é importante essa vinda dessas duas escolas de policiais que o novo colega Antônio Assi falou, que vai dar mais segurança para a cidade. Não é nenhuma crítica às três instituições que eu acho que elas fazem o esforço sobre o humano. Tanto a PM, quanto a Guarda Municipal e quanto a Polícia Civil fazem o esforço sobre o humano. São muito criticadas pelo que não fazem, né, do vereador Vladimir. Mas a gente tem que ver o trabalho preventivo que é feito, e é feito muito. As polícias trabalham muito com a Guarda Municipal colaborando. Então, a situação importante que nós tenhamos do município, não sei se é feito um requerimento, mas simplesmente uma... para sanar a nossa bívida. A minha bívida particular é de todos os munícipes, com relação à linha férrea. Outra coisa importante é a questão dos semáforos em Pucarana. A Pucarana vem num déficit já de semáforos há muito tempo, né, fala-se muito em quebra-mola, em lambadas, mas em alguns pontos estratégicos são importantes do semáforo. É lógico que isso demanda investimento, mas o município, é lógico, também se respeitando pouco tempo que a administração municipal teve, mas assim que for possível falar para nós se existe intenção em investimento em semáforos, que eu penso que o semáforo é uma forma de desafogar o tráfego e dar mais segurança às pessoas. Muito obrigado a todos.